Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Prime, um dos principais repórteres da NFL, que prestava seus serviços para o Yahoo Sports, morreu esta semana. A morte sempre causa uma sensação de dor, ainda mais quando se trata da perda de uma pessoa jovem, de forma totalmente repentina. Foi exatamente assim que partiu Teres Pylor, aos 37 anos, jornalista e apresentador esportivo de um dos maiores portais do mundo. O anúncio de sua morte foi feito pela sua noiva. Ela tentou encontrar forças em um comovente desabafo que fez no comunicado em que informou aos fãs de Teres Pylor sobre a morte do apresentador. E você? Qual a sua opinião sobre a notícia? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.